Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje é dia de modo carreira. No último episódio, duas vitórias em duas corridas, cara, vitórias na Áustria e na Inglaterra com duas grandes performances. Na Inglaterra, inclusive, um masterclass, cara, passamos o carro no Veta, no Hamilton, um absurdo. E agora faremos os GPs da Hungria e da Bélgica, dois circuitos bastante diferentes. Na Hungria, pista travada, na Bélgica, pista de altíssima velocidade. E é assim que nós vamos para esse episódio, cara, que é difícil hypar, tá? É difícil hypar porque nós estamos bem na frente, é, assim, tá difícil. E estamos diversos ainda por cima, então é difícil a gente perder. Mas é isso, infelizmente não vai ter capacidade especial, não tive criatividade pra fazer pra Hungria e pra Bélgica, talvez no próximo tenha. E antes pro vídeo, óbvio, paddock BR, comentário fixado, cara, camisas da melhor qualidade para você aí de Fórmula 1. Use o cupom PRIMEIRAFILA para 10% de desconto, mas fecha grátis para todo o Brasil. É isso, as minhas relações, vocês já sabem, bora para o vídeo. E aí, gente, estamos na tela inicial do FU 2017 e vamos para o modo grande prêmio, até porque não tem como jogar o modo carreira, né? Bugou tudo aqui, nos salva. E vamos aqui em carros modernos, vamos aqui para La Mercedola com Kevin Nicholas, Walter e Bottas. E os GPs, como disse antes, né? Serão os GPs da Hungria e os GPs da Bélgica, né? Dois circuitos aí bem distintos, né? Que vai ser um desafio diferente para cada um. É uma pista bem travada. Eu gosto de pilotar na Hungria até, apesar de não ter bons resultados aqui. É sempre vice, 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 sempre P2, P2, P2. E a Bélgica, que também é um grande desafio. É uma pista que muitas pessoas gostam, muitos pilotos gostam. Eu, geralmente, não ando bem aqui, mas vamos que vamos, cara. Avançar é aquela coisa de sempre. Sessão completa, 25%, nível 103, segue o 103, tá? Porque, assim, ah, Kevin, mato o que eu faço na Inglaterra. Mérito meu, né, velho? Pô, assim, tava sofrendo em Baku, tava sofrendo em Mônaco, sofrendo com a NW, cachorro tá latindo. É, mas tem pistas que a gente vai bem, cara. Não dá pra ser difícil em todas, tá ligado? Não dá pra ser impossível em todas. E agora sim, bora para o Qualy na Hungria. Bora pra Hungria. Eita, que apertou o botão errado aqui, cara. Volta. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Agora sim, bora para maguear o Dagdit, bora para a Hungria. Que vocês estejam tão ansiosos pela classificação de hoje, como nós estamos. Achamos que ela pode ser histórica. Essa pista sempre pareceu exigir bastante dos pneus traseiros, com tantas saídas de baixa velocidade. Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira. É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência. Pode parecer fantástico? E nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites. Mas o resultado não é uma volta das melhores. Olá gente, estamos aqui treino classificatório na Hungria. Tem precisão de chuva? Não tem precisão de chuva, nem no Qualy, nem na corrida. Então tá tudo tranquilo aqui. E eu esqueci de falar da classificação do campeonato que está aparecendo agora aqui na tela. A diferença para o nosso rival, o Lewis Hamilton, é de 49 pontos. Incríveis 49 pontos para ele. Tá, que é o nosso rival. O Bianchi tá um pouco mais longe. Vetter Verstappen nem conta, né? Mas é isso, cara. Estamos muito bem na fita. E bora aí tentar fazer uma boa volta na Hungria. Então, se bora aí para o treino classificatório, pra mim é a melhor volta nesse Qualy. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só que aí vem o negócio. Chega no Q3 e eu acerto aquela curva. Eu acerto aquela curva cega. Só que eu erro o resto. Então eu faço ali uma curva 1 ruim. Faço uma curva 2 ruim. Faço ali um segundo setor também ruim. Então eu faço várias partes ruins da pista. E fico só com o quinto lugar. Com o Sebastian Vettel na pole position. Hamilton em segundo. Bianchi em terceiro. Que ficou preso, se eu não me engano, ali atrás de um carro que eu não consegui identificar. Em quarto Verstappen. Quinto agente, sexto Ricardo, sétimo Bottas, oitavo Sainz. Depois de Engrojan e Ocon. Eu que largarei com o pneu amarelo. Assim como o Hamilton, o restante largará de pneu vermelho. Então vai ser uma estratégia bem diferente das Mercedes em si. Inclusive a volta do Q2 com o pneu amarelo foi muito boa. Só que faltava acertar aquela curva cega. Eu não acertei. Acertei aqui, mas eu errei o resto. Então complicado. Mas vamos agora para a corrida. Vamos lá gente. Grid de largada aqui do GP da Hungria. A estratégia é básica. É simples. Cara, é simples. Largar aqui com o pneu amarelo. E parar na volta 10. Para colocar o pneu vermelho. O pneu super macio. A estratégia é básica da Hungria. Quem jogou aqui na Hungria sabe como é a estratégia. Quem larga de pneu mais macio para na volta 8. Quem larga de pneu mais duro para na volta 10. E é assim. Tem a estratégia aqui de duas paradas. Nem vou fazer. Aumentei um pouco o combustível. E se bora. Cara, não tem o que falar. Vamos tentar largar bem. Tentar fazer uma corrida boa. Vamos ver aí como é que a gente vai performar aqui em Hungria. Então partiu. Aí ciclos vermelhos do CCD. Quando essa pagada vai começar o GP da Hungria. Largada, hein? Largamos muito bem. Largamos. Nossa senhora. Largamos muito, muito bem. Vamos tomar ponta. Liderança aqui. Liderança. Remitou segundo. Liderança. Cara, foi o 4-wide. Um 4-wide na curva 1. Incrível. 3-wide na curva 2. Bianca é o segundo. Verstappen é o terceiro. Remitou caiu para quarto. Que largada é essa? O Vettel caiu muito, mano. O Vettel caiu muito. Agora tenta acertar a Cache Kane. Esse setor 2 que é o setor que a gente mais sofre. Hamilton já toma P3 do Verstappen de volta. A briga está boa. Primeira volta. Largada. O Bianca pressiona a gente. Ele está de pneu mais macio. E a Ferrari está performando melhor na Hungria do que em outras pistas, né? Caramba, que largada. Que primeira volta. A gente lidera o grande prêmio da Hungria. Caramba, que partida. Que partida. E o Vettel largou muito mal, cara. O Vettel largando mal é que deu aquela... Essa complicação aí. Ih, rapaz. Deu uma derrapada aqui. O Bianca já chegou. Mas, enfim. O Vettel largou muito mal e causou aquele 4-wide, né? Porque, na teoria, ele deveria largar bem e manter a ponta tranquilamente. Ai, cortei caminho. Ih, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil fazer essa curva cega rápido. Sem cortar caminho. Vai ser muito difícil. Cara, eu estou fazendo o segundo setor muito mal. Muito mal. E veio o Bianca. Cara, o Bianca veio pressionando. Quando abrir asa, aí o negócio vai complicar. O negócio vai complicar. Vem, Júlio Bianca. Está ativo e ficará disponível quando você estiver até... Meio da pista aqui, para poder não deixar ele atacar em algum ponto. E a gente segura aqui a primeira posição. Ele não ataca. Mas ele está rápido. Ele está rápido. Ai, errei. Errei, ele passou. Errei, ele passou. Bianca passou. Bianca é o líder, hein? Errei na curva ali cega, que eu falei para vocês que eu estava tendo dificuldade. Tentar botar mistura rica aqui para tentar alcançar ele. Mas é difícil, né? O cara está de pneu macio, está de pneu amarelo. É. É, já está mais de um segundo. Cara, ele já abriu mais de um segundo. Nossa senhora, cara. Nossa, mano. Que isso? Covardia. Mas a realidade é que a Ferrari está muito rápida aqui na Hungria, cara. Está muito, muito rápida. Bandeira amarela? O que é que está lento? Quem está lento, gente? Verstappen está fora, hein? No power? No power do Verstappen? Se vier o CFK aqui, salva a gente, hein? Se vier o CFK aqui, salva demais. Volta mais rápida, Bianca. O 20.6. A gente faz um 21.6. A gente está virando um segundo mais lento que ele. Por volta. Olha a chance da primeira vitória do Bianca aí, cara. Graças a um erro meu. Só que tem uma coisa. O nosso ritmo em relação ao Hamilton é muito bom. A gente está virando ou no mesmo tempo ou mais rápido que ele. Não sei se ele tem danos ou algo do tipo, mas isso significa que o pneu amarelo não está rendendo. Então a gente poderia ter boa vantagem na parte final de prova, hein? A gente faz aqui 1.21.5. Uma volta muito boa. Uma volta muito boa. Aumenta a vantagem para o Hamilton, só que o Bianca está abrindo para a gente, né? Essa é a questão. Cara, se não fosse aquele erro nosso, a gente estaria fazendo uma corrida muito boa. Nosso ritmo é bom. Nosso ritmo é bom. É bom. Primeiro é melhor soltar a pista, hein? Olha! Foi para o box. Foi para o box o Bianca, hein? Foi cedo para o pitch. Foi bem cedo para o pitch. E aí abre a preocupação. A gente vai ter que fazer mais quatro voltas com esse pneu. Quatro voltas antes de parar. É chão, mano. A não ser que o pitch safety car milagroso aqui... E o Nasser está em terceiro. O Nasser está em terceiro, cara. Vamos ver qual é o tempo de volta. Estamos em um ritmo muito bom, cara. Muito bom. Para o pneu gasto está muito bom. Cara, estou dando muito bem, cara. Estou dando muito bem aqui, cara. Se não fosse aquele erro na... Nossa, se não fosse aquele erro, estava bem na corrida, cara. Estava muito bem. Eu e o Hamilton seguimos aqui, cara. Seguimos. Ó, 1.21.6. Volta muito boa. Volta muito boa. E o Hamilton está virando reloginho também, o Hamilton, cara. O Hamilton está virando reloginho. Ó, meu Deus. Nossa Senhora, meu. Volta nova. Eu não vou usar mistura rica quando eu for parar no box, tá? Por quê? Meu combustível não... Está baixo, cara. Está baixo. Eu não vou economizar agora, né? Eu não posso economizar. Eu tenho que escolher. Ou vou na mistura padrão mesmo. Ou, sei lá, economiza uma ou duas voltas e dá o pé em uma ou duas também. Hamilton não parou. Hamilton não parou, tá? A gente fez um 21.9, uma volta ruim. O Hamilton abaixa a diferença. E vamos para o box agora nessa volta. Volta mais rápido e bem aqui o 20.4. É, acho que é que acabou, né? Um T8 volta para fazer o impossível, né? Vocês estão ligados. Vamos parar agora no box. Foi. Bora. A gente volta e volta bem atrás do... Olha o Bianchi passando agora. Bianchi passou e abre. Passou e abre. Abre muito. Abre muito, Bianchi. Abre muito e volta muito à frente. Mas muito à frente. E o Hamilton se ferra legal porque ele fica mais uma volta com esse pneu, né? E eu voltei de pneu macio. Vamos ver qual é a vantagem. Acho que é para lá de 8 segundos, cara. É, 7.8. Acertei. Vamos ver aqui. Cara, eu não consegui tirar a vantagem no segundo setor. Lascou. Lascou. Aqui acabou, gente. Hamilton para. Volta agora para a pista. E a gente volta bem à frente dele. Porém, a caça é o Bianchi. E o Bianchi está mais rápido. Não tem como. Vamos lá. Vou fazer a volta mais rápida aqui, creio eu. Exato 19.9. Baixei para 6.8. Mas ele teria que tirar isso toda a volta, cara. É uma tarefa difícil. Cara, eu voltei 4.3 à frente do Hamilton, hein? Que distância. É, volta minha não foi boa aqui. Minha volta não foi boa. É, 20.4. Eu tirei diferença mais de 4 décimos. É muito pouco. A vitória vai ser do Bianchi. Vai lembrar que o Bianchi foi terceiro no qual. Ele sendo atrapalhado, tá? É, todo mundo melhorou volta. Ele não. Então, ou ele melhorou e melhorou pouco. Aaaaaaai! Não erra, imbecil. Incompetente. É se contentar mais uma vez em ser segundo na Hungria. É uma maldição na Hungria que é brincadeira. A gente já venceu aqui, óbvio. Mas... É segundo a toda vez, cara. Fui segundo, acho que em 2014, 2015, 2016. E vamos ser em 2017 também. É segundo toda a vida na Hungria. Opa! 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 Safety car do nada! Esteban Ocon está fora a safety car! Eita! Rapaz! Vamos ter... Uma... Ou duas voltas atrás de safety car. Atrás de safety car não. Uma ou duas voltas de relargada. Ocon abandonou. Ó, vou chegar agora. Vou chegar nele. Vou chegar nele. Tá. Agora a questão é... Relargada vai ser quando? Vai ser na volta de 16? Vai ser na volta de 17? Vai bugar e o carro de segurança vai terminar a corrida? Como vai ser? Bianchi! Bianchi! O que o Ocon fez contigo, Bianchi? É um final de prova que ninguém esperava. É ficar atento, porque o safety car pode entrar em qualquer volta. Eu acho que vai ser uma volta de relargada, hein? Vai ser uma volta, cara. Uma volta... Ah, não. Agora. É agora. Serão duas voltas. Vamos ver a dica. Os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha do carro de segurança. Fique na posição da ter as bandeiras verdes. Vamos lá. Infernizar o Bianchi aqui. Ah, não. Não! O que aconteceu? Ô, gente! O que é isso? O cirote que está fora. Duas voltas de relargada. Ah, cara. Pô, o jogo bugou, véi. Oh, não. Não, cara. Não. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é brincadeira, pô. Ah, velho. Não, não, não. O cirote que está fora. A gente tenta atacar o Hamilton. É a última volta agora, hein? É a última volta do GP da Hungria. Sacanagem, cara. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem. Última volta. Por dentro a gente vai tentar passar o Hamilton. Por dentro a gente passa o Hamilton, hein? Por dentro a gente passa o Hamilton na última volta. É agora, hein? É agora o núcleo do Bianchi. O pneu dele está em bom estado. É a última volta. Não vamos ser por isso, tá? Não vamos arriscar que é uma P1. Para poder perder uma P2. Estou chegando bem aqui, mas é difícil, cara. O pneu já está bem desgastado. A chance que a gente tinha era na relargada. Eu tentei ser malandro. Tomei. Mais uma volta eu acho que dava, hein? Mais uma volta eu acho que dava. Mas é isso. O Bianchi vai vencer na Hungria. Numa relargada. Maluca aqui, hein? Numa relargada inesperada que eu joguei tudo fora, né? Joguei a vitória fora duas vezes. Esse GP. Mas é isso. Julio Bianchi, da Ferrari, vai vencer pela primeira vez na Fórmula 1. Ele vence. A gente chega em segundo. Caramba, que corrida maluca, cara. Que corrida doida, velho. Pô, não esperava essa relargada no final. Não esperava essa relargada no final. E é isso. O Bianchi vence na Fórmula 1. Primeira vitória da carreira do Bianchi. Que loucura. Que loucura. Que doideira. Que doideira. Arriba a Benevibra. A segunda vitória da Ferrari do ano apenas. E Julio Bianchi é o vencedor na Fórmula 1. O seu sonho estagarizado, menino! Ele vence o GP na Hungria. Um GP que também é característico de ter vencedores inéditos, né? Na vida real. O Demo Hill já venceu pela primeira vez aqui. Este Morocon. Heiko Kovalainen. Jesse Button. E... Pô, a gente jogou fora, cara. Eu achava que ia dar, cara. Mas eu fui burro também, né? Era pra ter ficado por fora e tal. Tinha duas voltas. É que eu queria atacar ele o mais rápido possível. Porque eu achava que ele ia abrir. Mas a gente ia aí. Tinha pra atacar ele. Uma pena, cara. Uma pena. Uma pena. Era pra ter sido mais inteligente. Tentei ficar lado a lado pra prejudicar ele mesmo, sabe? Tentar ser malandro. Não deu certo. Infelizmente, perdendo a P2 para o Hamilton. Num bug, né? Não podia passar a gente ali. Mas... Tá aí. Segundo lugar. Bianchi vencedor. E tá aí o final de corrida, cara. Bianchi venceu. A gente terminou seis décimos atrás dele. Uma diferença bem próxima, né? Fizemos a volta mais rápida. Lewis Hamilton fechou o pódio em terceiro ali. A dobradinha é finlandesa. Olha só. A dobradinha é finlandesa. É o francês e o brasileiro, mas é finlandesa. Vettel, quarto. Depois de Ricardo. Nasser, em sexto. Largou de décimo segundo. Outra grande corrida do Nasser, que vem fazendo uma temporada espetacular. Botas, o sétimo. Stroll, oitavo. Kivet, o nono. E Sainz, o décimo. Fecham a zona de pontos, tá? Abandonaram o Sirotky e o Kwon Everstappen, tá? Esses aí são os que abandonaram a corrida. Uma corrida doida aqui na Hungria. Uma relargada nas outras finais. Alá, a Abu Dhabi 2021, né? Loucura. E tá aí, cara. Tá aí. Que loucura, que loucura. E a nossa vantagem no campeonato também aumentou. Agora é de 52 pontos para a Lewis Hamilton. 52 pontos, tá? Uma diferença bem grande. Aumentamos aí o que era de 49 pontos. Bianchi chega um pouco mais próximo da briga pela P2. Tá fazendo uma ótima temporada o francês. E é isso, cara. Grande vitória do Bianchi. A primeira dele na Fórmula 1, né? Ele que tá aqui no jogo. Ele não morreu aqui, tá? Não teve acidente em Suzuka, né? Pra que eu ia tirar ele se não teve acidente, né? Então ele segue aqui na Fórmula 1 e conseguiu a sua primeira vitória em 2017 pela Ferrari numa temporada espetacular direta aqui. E segue o líder. Agora, bora para o GP da Bélgica. Classificação em Spa. Uma das pistas mais intensas do calendário da Fórmula 1. Com a rápida reta em subida e a chicane ou rouge. Essa pista é para quem tem nervos de aço. Estou aqui com o Anthony Davidson, é claro, em um dia que acabou sendo bem agradável. Sem clima para interferir, sem problemas na pista e nenhuma margem de erro. Isso mesmo. Por enquanto está tudo bem. Cada equipe vai ter sua própria estratégia para esta sessão. E é claro que quando os carros saírem dos boxes, vão estar sob condições de parque fechado. Então, qualquer ajuste de última hora precisa ser feito já. Fora isso, está tudo nas mãos do piloto. Mantê-los pneus na temperatura certa, acertar as tangentes. Hoje em dia, não há combustível de reserva para a corrida, claro. Estes são os carros mais rápidos em muito tempo. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. Vamos começar. Vamos embora, gente. Estamos aqui no treino classificatório em Spa. Será que vem chuva? Será que vem chuva? Vou esperar um pouquinho aqui para ver. Primeiro vamos ver para a corrida. Na corrida vai ter chuva? Vai chover. Vai chover na corrida. Vai chover na corrida. E agora? O que eu faço? Porque é uma pista de alta, né? Pista de alta, pista de Spa. Talvez eu não faça ajuste de chuva, né? Não sei se seria inteligente. Vai ter chuva no Qualy? Vamos ver se vai ter chuva no Qualy. Olha, não vai chover no Qualy, tá? Não vai chover no Qualy. Vou usar... Eu vou arriscar, eu vou arriscar. Eu vou botar um ajuste de pista molhada. Apesar de ser Spa, tem muita curva, cara. Tem muita curva. Então, vou optar aí por um ajuste de pressão aerodinâmica um pouco maior. E torcer aí para dar bom para a corrida, né? Porque a corrida é o que importa. Então, vamos aí para a Spa. Vamos tentar fazer uma boa volta. Então, fique aí com a minha melhor volta nesse treino cascatólico. 30 segundos para terminar o treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma volta... Cara, aí nem a volta tão ruim, tá? Não foi uma volta tão ruim, mas... Quinto lugar... Não foi uma volta tão ruim. Só que eu estou surpreso com a performance dos outros carros. Eu botei um ajuste, cara, que assim, é um ajuste que privilegia as curvas e... É, prejudica as retas, certo? Assim, a performance nas curvas e nas retas... É, nas retas diminui, nas curvas aumenta a performance. Eu acho que eles botaram o ajuste ainda mais para isso, porque... Simplesmente, eu estou mais rápido nos setores de reta. Setor 1, por exemplo, eu cheguei a fazer setor mais rápido da pista. E no setor 2, eu estou virando tipo um segundo mais lento. Um segundo e meio mais lento. É... Assustador, cara. Estou com medo de ralar a sua corrida agora, porque... Se no qual e com o seco foi assim... Imagina na chuva. Estou receoso. Vettel, pole position. Hamilton, segundo... Inclusive, meio segundo atrás, hein? A Bianca ficou 9 décimos atrás. Ricardo, um segundo atrás. E a gente ficou um segundo e meio. Não foi lá das melhores voltas, só que... Assim, uma performance que eu não estava esperando do carro, né? Eu esperava o carro sendo rápido nas curvas e lento nas retas. Está acontecendo o contrário. Depois de me ver o Stappen, bota a assinada Serocon e Igor Rojan. Vamos agora para a corrida, que será com chuva em Spa. Tomara que a gente vá bem. Vamos lá, gente. Assim... Chuva. Chuva. Pneu verde, intermediário. Essa é a estratégia. Vai chover ou a corrida inteira. Só que vai ter um período ali que a chuva vai apertar. Por exemplo, a gente pode ter que usar os pneus de pista... É... De chuva extrema, né? Ou seja, pneus azuis. Vamos lá, cara. Assim, não tem muito o que falar. Já aumentei o combustível. Difícil, gente. Difícil. Não sei como é que a gente vai performar. Se vai ser bem. Se vai ser mal. Chuva em Spa sempre é difícil. Porque é uma pista muito rápida. E tu tem que ser sempre cauteloso. Não dá para ser tão rápido. Vamos lá. As círculos vermelhas vão se acender. Quando ela se apagada, vai começar o GP da Bélgica. Largada e largamos bem de novo, como sempre. Ah, ô, Vettel. Também não precisava abrir a passarela assim, né? Estender o tapete vermelho, Vettel, velho. Obrigado, Vettel. Obrigado, líderes. O Vettel estendeu o tapete vermelho para a gente. Opa! Oi! E aí, é o Rouge. Foi difícil. Erramos aqui no Rouge. Mas segue, segue. Caramba, cara. O carro está lento mesmo, velho. O começo foi decente. Bom trabalho. Eles preveram a chuva, velho. E está trovejando aqui em casa. Pô, se eu soubesse que eles iam usar um ajuste bem mais pesado para a chuva, eu teria trocado, né, velho? Eu teria feito um mais pesado ainda, porque... Estamos mal, velho. Estamos mal. Pelo menos nesse começo, estamos mal. Cara, a gente não está legal, mano. A gente não está legal. Definitivamente não está legal. O Bianchi já abre um buquerão de vantagem. Cara, eu... Pô, velho. A gente vai completar a primeira volta. Eu não sabia que eles iriam usar um ajuste tão pesado para a chuva, cara. Estava na fé que eles iam usar ajuste de seco. Já era. Nada. Ajuste de chuva extrema. Vamos ver se vai ter aquela questão de... O pneu vai melhorando durante as voltas. Cara, o Vettel vai tentar uma manobra aqui. E ele consegue. A gente tenta dar o troco. Briga boa, hein? Lada a lado. Roda com roda. Roda com ro... Ele não passa. Roda com roda, ele não passa. E o Bianchi segue muito líder, velho. Muito líder. Muito líder. Passando por uma pressão aerodinâmica equilibrada na sua próxima parada. Não, não. Não quero trocar não, cara. Pô, calma aí, pô. Não quero trocar não, velho. Isso, trocar a asa. Pô, quase que me ferro, mano. Quatro segundos a vantagem do Bianchi. Quatro segundos, gente. Quatro segundos. O que que é isso, velho? Virando uma sina, né? Derrota atrás de derrota. A chuva deve aumentar nos próximos minutos. A chuva deve aumentar nos próximos minutos. Vou ficar de olho. Bianchi, dois segundos, 1.4. A gente faz dois segundos, 3.8. É dois segundos mais dentro. Eu vou botar aqui o pneu azul. Deixar o pneu azul esperandinho. Rapaz, o Vettel ficou pra trás. Tá tomando pressão do Hamilton. Vamos ver se a gente consegue melhorar agora. Na corrida. Oi, quase que eu rodo. Tô tentando andar, cara. Tô tentando andar o máximo que eu posso aqui. Mas tá difícil. Vai tá difícil demais. Puxando bem aqui o dois minutos, 1.4. A gente faz dois minutos, 1.6. É uma volta no mesmo tempo de volta aí dele. Só que demorou pra gente conseguir performar desse jeito, cara. Não sei porquê, mas demorou. A gente tá fazendo o ruge muito bem. Muito, muito bem. Muito, muito bem. Tem uma questão também, cara. Assim, eu ando melhor com o pneu gastro do que com o pneu novo na chuva. É esquisito falar isso, mas... Eu ando melhor com o pneu gastro do que com o pneu novo na chuva. Tá usando a mistura rica agora nessa parte de reta. A gente tá virando... Cara, demorou pra gente virar bem. Se a gente tivesse virado bem desde o começo... Nossa, essa corrida teria outro rumo. Não é que demora pro pneu pegar no tranco, velho. Demora, demora. Eu fiz legal o bus stop. Vamos fechar aqui mais uma volta. Volta mais rápida, hein. Volta mais rápida. E agora falaram de janela de pit stop. Se a gente não parar... Cara, se não precisar fazer pit stop, tipo, se não apertar a chuva... Cara, eu não paro até o fim. O pneu tá bom, velho. O pneu tá bom. Cara, o pneu tá bom demais. O pneu tá muito bom. Muito bom. Eu tô virando mais rápido. Fiz a volta mais rápida agora, cara. É... Entendeira. Vamos ver aqui. Parar agora, bora. E agora é o medo, né. Porque a gente vai parar, botar pneu... A gente tava mó bem na corrida. Aí vamos parar, colocar pneu azul. E corre o risco, então, de a gente voltar à estaca zero que tava antes. De pneu frio, pneu não tá performando e por aí vai. Entrar no box aqui. Entrada traiçoeira, traiçoeira, traiçoeira. A gente entra. Para. Veta também vem pro box. Liberar, liberar. Hamilton segue na pista, hein. Lewis Hamilton segue. Hamilton meteu louco, velho. Vamos lá, saindo do box aqui. Stroll aqui atrás da gente. Fiz bem ao Rouge. O Bianchi pegou o tráfego ou não. Não sei se o Bianchi pegou o tráfego. Mas a gente pegou. Tem um Opon aqui na frente, cara. Cara, não sei se é uma boa ideia parar pra colocar pneu azul, não. A diferença não parece ser tão gritante, assim, do verde pro azul. Nossa previsão é que essa chuva forte diminuiu em uns 15 minutos. Chuva forte vai diminuir em 15 minutos. Vamos lá, tentar atacar o Opon. O Bianchi vai abrindo. A gente tá preso atrás do Esteban Opon. Hamilton no box. Lewis está no pitlane. Ele está nos boxes. Quase que eu encho o carro do Opon. E o desgraçado não parou. O desgraçado não parou, velho. Eu achei que ele ia parar. Ele não parou. Pra cima. Pra cima. Ricardo assumiu o primeiro lugar. Eu vou matar o Opon, cara. Irei matar Esteban Opon. Agora, por dentro. Por dentro a gente passa o Opon. Que isso, Opon? Opon do céu! Opon, Opon, Opon. Opon, Opon. Sai daqui, Opon! Opon! O Jesus, Opon! Tu é louco, cara. Tu é maluco da cabeça. Ok. É provável que fiquemos bem com os pneus intermediários agora. Vai ficar cada vez mais difícil manter os pneus de chuva frios a partir daqui. Mas deve ser mais fácil com os intermediários. Peraí. Peraí. Então tu tá me dizendo... Que que... Cara, me ferraram. Me ferraram aqui, cara. Eu falei, cara. Eu não tava achando que era uma boa estratégia ficar com o pneu. O Hamilton parou, botou o intermediário. E ele tava mais rápido. Vou ver o Bianchi, cara. O Bianchi vai... Se o Bianchi parar, eu paro, tá ligado? Se o Bianchi parar, eu paro. Mas é que o intermediário tá rendendo melhor. O Bianchi não parou. Enquanto o Bianchi não parar, eu não paro, tá ligado? Enquanto o Bianchi não parar, eu não paro. Vamos forçar. Vamos forçar. Cara, que estratégia de jirico. A quem se lascou nessa brincadeira? Eu e o Bianchi. Eu e o Bianchi. E a gente tá tirando diferença em relação ao Bianchi. Vamos ver se a gente consegue alcançar ele. Mas tá difícil. Tá, cara. Tá muito difícil. O Hamilton vem pra cima. O Hamilton vem pressionando. Mais rápido. Tá mais rápido, né? Tudo isso é com o Podocon. Você tá usando a Mistura Rica nessa volta inteira. Você tá chegando... É, o Bianchi tá perdendo o desempenho, né? Bruscamente, cara. Bruscamente. Tá perdendo o desempenho de forma assustadora o Bianchi. Dá pra pegar um pod nessa brincadeira aí. Se a gente conseguir andar bem com esses pneus. Porque eu acho que ele não vai parar mais. É, ó. 3.4 a diferença agora. Desconfio que quem tá liderando essa corrida é um alemão na Ferrari, hein? É a minha desconfiança. Desconfiança. Não, Hamilton, 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 Hamilton. Não vai passar. Não passará. Não passará. Não passará. Verstappen? Lento? Mas aí, onde é que tá o Verstappen? Onde é que tá o Verstappen? Verstappen tem segundo! O Ricardo é o líder. Ricardo é o líder, Verstappen é o segundo e eles não pararam. Caramba! Rapaz, o Verstappen tá lento. Se ele estiver lento, isso significa que... Olha a P2 vindo pra nós aí também, cara. Pode vir pra nós a P2, a P3. Vão faltar duas voltas. Vão faltar duas voltas. Ok, antes. Eles precisam esfriar. Vê se tem alguma poça d'água por aí. Tá pedindo pra ver se tem poça, hein? Vão ver aí. Cara, o Verstappen tá lento. E mid-pista cedido. Ah, pelo amor de Deus. Lá vem Bianchi, hein? Lá vem Bianchi, vai passar. E passa. E passa, Max Verstappen. Mas o Verstappen é guerreiro. É aguerrido. Tem pneu melhor, mas... Não dá, né? Tem hora que não dá, né, cara? Tem hora que não dá, mas também não pode só errar assim desse jeito também. Cara, se eu não tivesse parado, eu teria vencido a corrida. Vocês pensam nisso, cara. Se eu não tivesse parado, eu teria vencido o GP da Belgia. Uma loucura enorme. Vamos lá. Pra cima do Max. Pra cima do Max Verstappen. Que não tá rápido, tá lento. Última volta. Pra pegar um pódio. Última volta. Vai ficar lá do lado com o Verstappen. O Grosjean tá fora da corrida. É a última volta. Será que dá pra alcançar o Bianchi, cara? Imagina se a gente pega uma P2 nessa circunstância. A diferença com o carro da frente é de 2,0 segundos. É 2 segundos a diferença. É grande. Mas com uma pilotagem fina, talvez dê, hein? É segurar o pódio. Hamilton vem com tudo. Hamilton vem babando. Concentração total agora. Aconselhamos passar para mistura 2. Combustível para mistura 2. Tá maluco, Inger? Tá maluco? Tá maluco? Vem Hamilton. Vem Hamilton. Encostou. Encostou. Teve toque. Vitória de Daniel Ricardo. Vamos pegar um pódio quando a gente não... Não deveria ter pego, né? Fomos prejudicados pela estratégia. Bianchi, o segundo... A gente era pra ter pego essa P2, cara. Só que a gente foi prejudicado em diversas formas. E aí? P3, cara. Pódio. Uma vitória quase, cara. Uma vitória. A estratégia foi terrível. Terrível. Na hora eu pensei... Cara, se eu ficar aqui e durar pouco essa chuva, eu posso vencer a corrida. Se eu continuar. Só que eu pensei... Pô, essa chuva aí vai durar... Enfim. Vai continuar. E só no final da corrida talvez que isso pare. Tipo, duas voltas pro fim, a chuva para e tal. Eu não imaginaria que essa chuva forte duraria duas voltas e depois o pneu morreria. Se eu soubesse dessa circunstância... Aí, bicho, aí... Tanto é que o engenheiro fala assim... Ah, a chuva vai parar daqui a 15 minutos, tá ligado? Então tu... A chuva forte, no caso. Aí tu pensa... Pô, a chuva forte vai parar daqui a 15 minutos? Então não vai ficar até o fim da corrida. Só vai parar, sei lá, na última volta. Na última volta. E não vai ser suficiente pra poder estragar o pneu. Estragou o pneu com duas voltas. E ali... Lascou completamente tudo. A nerra foi com uma volta. Porque a gente parou na volta seguinte. Realmente eu parou e botei o intermediário. Então esse pneu de chuva aí... Ele não era ideal. Era ideal pra uma volta só. Mas tá aí, cara. Ricardo venceu. A Red Bull venceu a corrida nesse jogo. Em segundo, Bianchi. Terceiro, a gente. E... Uou! Mas tá aí a vitória de Daniel Ricardo, que não parou. Ele e Verstappen não pararam. O Conta também não parou. Sars não parou. Magnussen não parou. Muita gente não parou. E essa foi a estratégia correta, no fim das contas. Era uma das estratégias que eu tava pensando. Quando teve aquele negócio ali de... Ah! A chuva apertou. Mas eu acho que não é o suficiente pra intermediários. Eu pensei... Cara, o Bianchi vai parar. Eu vou até o fim. O pneu tá bom. O pneu realmente tava bom. Então até que eu fiz a volta mais rápida na corrida. E eu acho que eu continuaria fazendo a volta mais rápida com esse pneu. Porque o pneu tava bom mesmo. Mas aí o Ricardo venceu. O Bianchi foi o segundo. A gente foi bem mais rápido que o Bianchi na corrida. Bem mais rápido. Só que ele abriu 4 segundos nas duas primeiras voltas. Quando o pneu não tava performando. É... Isso que é bizarro, cara. Eu acho que no 2018 também é assim. É... Andar com o pneu usado. Nessa circunstância de chuva. É melhor do que andar com o pneu novo. Não sei porquê. Pelo menos na largada. Na... No quali. Ah! Parece ser melhor. Eu me sinto melhor com esses pneus. E ali no começo, cara. Tanto é que eu fiz a oruge. Tentei fazer a oruge. Eu fiz a oruge inteira na corrida de pé em baixo. Na primeira volta eu tentei fazer tirando o pé e mesmo assim escapou o carro. Não tinha aderência. Ah! Então é uma circunstância bem complicada aqui. A gente ficou 4 segundos atrás. E depois passou uma corrida inteira mais rápida que ele. Ah! Só que... Acabou que... Ah! Enfim. Tivemos que parar no meio da corrida. Ah! O Okun me atrapalhou muito. O Okun me atrapalhou demais. 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 Eu também cometi erros. Mas o Okun atrapalhou muito, cara. E eu esperava que ele fosse parar. Ele não parou. Tanto é que ele siga até o fim da corrida. Ah! E o Hamilton chegou em quarta ali. Bem mais rápido do que a gente ali no final de prova. Só que a gente conseguiu segurar muito, muito bem. Verstappen. É... Quinto colocado. Depois o Okun. Sexto. Sainz. Vettel. Magrussi. E Bottas. Abandonou quem? Quem abandonou? Apenas o Romain Goljan. E tá aí. Negócio fechado. Acabou a corrida. Que loucura. E aqui está a classificação do campeonato, cara. A diferença que era de 52 aumentou para 55 pontos em relação a Hamilton. Estamos bem no campeonato. Aumentou a vantagem em relação ao piloto inglês. E o Bianchi vem chegando no Hamilton. A briga pelo vice tá mais empolgante que a briga pelo título. E de resto, aí vocês estão vendo aí na tela, cara. Uma classificação aí bem interessante. E essa aqui é a classificação também dos construtores. Seguimos bem à frente. Nem sei por que que eu mostro a classificação dos construtores. A gente vai ganhar com o pé nas costas, gente. Pô, cara. A gente vai ganhar com o pé nas costas. A Ferrari vai ser P2. A Red Bull vai ser P3. A Forcinho vai ser P4. A Avis vai ser P5. Tá bem precisível. Mas é isso. Esse foi o episódio, cara. Os próximos GPs serão os GPs da Itália e Monza, né. Que sempre é muito legal. E em Singapura. Que eu sempre ando bem. Sempre vou bem. E, né. A gente perdeu ano passado. Na temporada passada. Foi traumático. Bora reagir. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. É isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei. E espalhe esse vídeo com a galera. Não se esquece de nos seguir no Instagram. Arroba Primeira Filha Filha. De entrar no nosso servidor no Discord. De me seguir lá no Twitter. Barra X. Arroba Kevin Crospe Filha. Links na descrição. Muito obrigado também. E aqui é os membros, cara. Esses membros aqui. Que estão aparecendo aqui na tela. Cara, valeu demais. Se quiser virar membro. Tem um botãozinho de seja membro. Aqui embaixo, cara. E quem não quiser virar também. Tá suave, cara. Pode, tá show. Não precisa. Sim. Se quiser virar, beleza. Se não quiser virar, beleza. Manda sugestões aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Até aqui. É nóis. Tamo junto. Podoc BR no comentário fixado. E falou. E aí E aí